Olá leitores, eu sou a Isabela do livro após o outro e sejam bem-vindos a mais um vídeo do vlogmas aqui no canal. O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de um livro que eu gostei bastante, estou muito curiosa pra continuação, que é o livro O Nono e a Raposa Mestiça, do autor Anderson Zanni, que foi publicado pela editora Sina e já tem o segundo livro publicado, que foi publicado inclusive neste mês de dezembro pela editora também. E eu estou muito, muito curiosa pra ler esse segundo volume. Nesse livro aqui nós vamos conhecer uma cidade chamada Júpilo, é uma cidade meio mágica ali onde tem os seus moradores que são guardiões e também outros seres que são mágicos, mas essa cidade ela fica escondida, ou seja, os humanos não conseguem ver ela, não conseguem acessar ela, porque ela fica escondida magicamente, né, por feitiços mágicos e tudo mais. Mas o Arthur, ele achava que nesses 17 anos de vida dele, ele era simplesmente humano normal, como qualquer outro, porém ele acaba descobrindo que ele vem de uma família adotiva e que ele precisa ir até Júpilo pra enfrentar aí a sua missão, que já era sua missão desde o seu nascimento. Então o Arthur, ele vai conhecer sobre o seu passado, sobre os seus pais, sobre essa cidade Júpilo, e também sobre os outros oito guardiões que são companheiros dele. Claramente, o Arthur acaba sendo o nono guardião, que tem um fato importante aí na história, então se você ler, você vai entender esse fato importante. Cada guardião, ele acaba recebendo, né, uma raposa, escolhe cada guardião como seu mestre, e essas raposas vão trabalhar junto com os guardiões para enfrentar aí seus perigos, pra ajudar a guardar, né, o que eles estão guardando, pra enfrentar aí toda a missão de cada guardião. Então, como vocês já perceberam, tem muita magia nessa história, tem muitas revelações também sobre essa cidade Júpilo, sobre os seres que habitam essa cidade, sobre o passado também obscuro do Arthur. Realmente é uma história cheia de mistérios. Muitos mistérios são revelados, são ali realmente desenvolvidos, e a gente consegue enxergar uma resolução daquele mistério, mas o autor, ele faz muito suspense aí sobre outros assuntos, sobre outros mistérios, e eu tenho certeza que eles são revelados, são ali mais detalhados no próximo livro, por isso que eu fiquei tão curiosa pra ler o próximo livro. Esse livro aqui, ele tem mais ou menos 100 páginas, 104, 6 páginas. Vocês devem estar pensando que é uma história que o autor se apressou muito pra escrever e ficou uma coisa muito cheia de detalhes. Mas não, eu gostei bastante como o autor foi desenvolvendo toda a história, foi nos apresentando ao passado do Arthur ao longo do tempo, ao longo de cenas, porque claramente o garoto não ia aguentar saber de toda a história em apenas um dia. Então eu achei bem interessante como todos esses mistérios foram se desenrolando, foram tomando espaço na história, e como o próprio Arthur foi conhecendo o Júpilo e os seus moradores e os outros guardiões. E eu fiquei bem curiosa pra saber aí mais sobre essa cidade, sobre os guardiões e também sobre a nova aventura do Arthur. Como eu disse aí que esse livro, ele tem um pouco de magia, os guardiões também, eles têm alguns poderes, algumas coisas que eles conseguem fazer, e as raposas também têm poderes, aí elas conseguem se transformar em outros seres e outras criaturas ali pra ajudar ali naquele momento de luta, de batalha com os seus mestres. Elas não são raposas comuns, sabe? Elas têm um significado muito importante para os guardiões e também têm muita importância na história, que o Arthur vai descobrindo isso aos poucos. É uma história que dá pra você ler em uma sentada. A escrita da autora é muito fluida, eu realmente gostei muito de conhecer o Arthur, conhecer a sua história que nem ele mesmo sabia. Gostei bastante do tom juvenil que a história tem, não que esse seja o público principal do livro, mas como o Arthur é um garoto de 17 anos, então tem muita coisa juvenil na história, muitas gírias também. Eu gostei bastante de conhecer um pouquinho sobre o Júpilo, e fiquei muito curiosa sobre outras histórias dessa cidade e também sobre os moradores dessa cidade, conhecer mais aí sobre essa cidade mágica e também sobre os guardiões. Essa história está disponível no Kindle Unlimited para os assinantes, então não perca tempo e vem aqui na descrição, vai ter o link pra você. Clica nesse link e já adquira esse e-book no seu Kindle Unlimited, adquira esse e-book e venha conhecer essa aventura aqui do Arthur. Recomendo bastante também essa história pra quem está começando a ler fantasia, quer procurar aí um livro mais leve pra começar a ler esse gênero, esse livro aqui é muito bom e eu digo muito pra vocês. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar pra vocês os links de compra desse livro físico e e-book aqui na descrição, então vem aqui na descrição, conferir e conhecer a história do Arthur, e eu vejo vocês no próximo vídeo.